Além do horizonte, existe um lugar Bonito e tranquilo, nunca a gente se amar Bezos e liberta Lilian, sobre o sujeito de São Paulo Além do horizonte, deve ter Algum lugar bonito, barco, bem em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade, com certeza Lá nesse lugar, amanhecer é livre Que foi se festejando, mas o dia aqui vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Chamar a real vai de Tocã e o canto e os pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na viva Mudar de preocupado sem saber a hora de voltar Brossear o corpo todo sem censura Reusar a liberdade de uma vida sem censura Se você não tem...